Oi, menina, você vem fazer um menino ali? Surpresa. Tomara que aquela gente não fez uma surpresa. Alô? Bom dia. Não tem Ivanilda ali? E aí? Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Não tem surpresa. Sim, que o pedido também tem que ver. Não posso ver. Bom, Ivanilda, vamos fazer uma flor. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para menina Ivanilda. Umas almas de palmas. Muitas felicidades. O que falta paz, amor, saúde e tranquilidade. Agora, Ivanilda, não tem que pedir o papo e o papo. O que é isso? Sim. Quem é a irmã? Mãe. Mãe. Quem é a irmã? Quem é a irmã? Quem é a irmã? Ah, exatamente. Amém, Flávia. Que é a palavra tão bonita, tão simples e tão singela. Que é a palavra amor. Amor. Amor de irmã. Onde que é amor? Que significado? Amor profundo. Meta amor. Agora, Ivan, queria por favor. Elisângela, alguma cozinha sabe? Espia ali? Boca me se chorra. O que é que o coração te permitiu? O que o coração te permitiu? O que é que o coração te permitiu? Menos tremidura chinta? Chinta, diz nola. Tinta para nós, tinta. Com a Catrini, pegava o dinheiro mais. O dinheiro foi assim, quer dizer? Dinheiro criado, mas não sentiram com o seu olho, não tomam ele que se abre, mas não tem hora de calmaço. Dê-lhe um abraço, eu sou preciso, dê-lhe um abraço. Bom, continuação de um ótimo aniversário.